Essa é a história de um povo que está construindo uma nova esperança Leandre é do sudoeste e vai liderar essa grande mudança É uma colcha de vidas, de sonhos, de luta e de muito suor Cada pequeno retalho é um grito por uma vida melhor Vamos juntar nossas mãos e pedir a saúde No mundo ideal Vamos marchar com Leandre e unir nossas vozes no canto final Leandre é gente Que cuidar da gente 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 Leandre é gente Leandre é gente Que cuidar da 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 gente Que cuidar da gente